Oi gente, tudo bem com vocês? Estamos aqui para mais uma sacada quântica, sempre pedindo para que você deixe o seu comentário ao acabar, para que a gente possa saber como é que está ressoando em você esses conteúdos, para que a gente possa aprimorar, para que a gente possa aperfeiçoar de forma que você tenha conteúdos de qualidade, que você possa utilizar de forma útil na sua vida. Ok? Então vamos para a sacada de hoje. Na tradição indígena, o vermelho simboliza a escolha pelo coração, que ativa a essência de cada ser. Experimente você também buscar nas cores o poder inato de sabedoria e da cura interior. Gente, hoje a ciência vem estudando exatamente essa questão do espectro, o espectro das cores, que é o que a gente consegue ver, na verdade, nós vemos muito pouco das ondas eletromagnéticas, porque as cores são ondas eletromagnéticas que viajam em frequências, em velocidades diferentes. E aí o que a ciência está comprovando é algo que está associado ao que a sabedoria antiga e a sabedoria indígena também traz, que é essa relação das cores com os centros energéticos, com os chakras, com o nosso sistema imunológico, com o nosso sistema endócrino, de forma que nós podemos nos conectar à vibração das cores, de modo a ativar algum aspecto da nossa vida que a gente precisa ou desacelerar, quando você está num ritmo muito acelerado, ou que você precisa ativar quando aquele aspecto da sua vida está precisando de mais energia, está precisando de mais força, de mais poder. Então é muito importante que você saiba disso e procure se conectar a esse espectro, chamado espectro eletromagnético, que vai do chakra básico, que vai do vermelho, vem subindo no chakra aqui do umbilical, que é o laranja, depois você tem o amarelo, você tem o verde, o rosa, você tem o azul, você tem o azul índigo e você tem o violeta, a cor branca. Então tudo isso tem uma expressão e que se você busca compreender não só a simbologia, mas o poder eletromagnético, a força das cores, você pode utilizar, seja numa roupa, seja no alimento, a importância de um prato colorido, chamado prato do arco-íris, é exatamente ali, cada cor tem um sal mineral, tem uma vitamina diferente, ou seja, dê um colorido à sua vida, que certamente isso vai trazer mais vigor, mais energia, mais motivação no seu dia a dia. Ok? Se gostou, deixa aí a sua curtida, deixe também o seu comentário, lembre de compartilhar e nesse sininho aí, se você clicar, você vai receber automaticamente o nosso vídeo, quando a gente publicar, você vai receber uma notificação. Um grande abraço, na próxima semana tem mais uma sacada para você. Um grande abraço, na próxima semana tem mais uma sacada para você.